Fala seus lindos, fala suas lindas, olá alunos, alô galera do Tornos do Programador. Pessoal, hoje é um dia que eu estou extremamente feliz, essa semana eu estou realmente muito feliz e eu gostaria ali de participar e colaborar um pouco da minha felicidade, um pouco dessa minha energia com vocês, tá legal? Pessoal, nessa minha caminhada empreendedora, eu venho conhecendo várias pessoas, pessoas fantásticas que fazem a diferença na vida de outros, de outros brasileiros, na vida de outras pessoas e que fazem com que o nosso país evolua, tá legal? E eu conheci muita gente interessante nesse meio, tá? E estou evoluindo bastante, bastante mesmo. Mas existem duas referências que eu acompanho e que eu sigo muito, porque eu gostaria sim de poder um dia fazer a diferença na vida das pessoas como eles mesmos fazem, ok? Então eles têm, isso é uma grande referência pra mim, são os meus grandes mentores. Duas pessoas que eu admiro demais, ok? Uma delas é o meu amigo, o senhor Carlos Wizard Martins. E a outra pessoa que eu admiro muito é o Flávio Augusto da Silva, né? Do Geração de Valor, os GVs, ok? Então eu admiro demais essas pessoas. E essa semana eu recebi uma mensagem do meu amigo Carlos Wizard junto com o Flávio Augusto, os dois, numa foto, eles lá conversando em BH. Eu fiquei extremamente feliz com a foto, gente. Assim como vocês, tem ali pessoas que vocês têm como referência, eu também tenho pessoas que eu mantenho como minha referência. Então, fiquei muito feliz por isso. E também acredito que vocês, quando vocês conversam com uma pessoa que vocês acham aí que tem uma referência pra vocês, vocês ficam muito felizes também. Eu gostaria de ser a referência na vida de vocês. Gostaria de ser essa pessoa que tá fazendo a diferença na vida de vocês também. É por isso que eu tô aqui, num sábado, gravando pra vocês, colaborando com o meu conteúdo de forma gratuita, porque eu quero transformar a vida dessas pessoas, assim como eles vêm transformando a minha vida. Tá legal? Muito bom, minha gente? Então vamos lá. A gente vai pra uma aula de C Sharp, falando sobre HTTP no Webforms, né? O que que é e qual é o comportamento do protocolo HTTP no Webforms. Tá legal? Então esse é o assunto da aula de hoje. E vamos lá, bora começar a aula. Uou! Então, muita energia, vamos nessa. Bom, seguinte, minha gente. A gente tem duas coisas quando a gente fala em aplicação web, né? Uma aplicação web em C Sharp, utilizando a tecnologia Webforms. A primeira coisa que a gente tem é a parte visual, a parte do HTML. E a segunda coisa que a gente tem é a parte de código, né? Vocês repararam na aula anterior que quando você coloca um componente no seu HTML, por exemplo, um botão, e dá dois cliques nele, ele abre uma seção de código aqui, e que se vocês repararem, ele cria, então, um método. dentro da classe que é amarrada com esse formulário, com esse HTML, esse form do Webforms. Tá legal? Então, quando a gente faz isso, a gente cria um vínculo. Os dois são amarrados. Tanto o HTML com o form, não, quanto o código, tanto quanto o código com o HTML. Esses dois são amarrados, ok? Porém, os dois, os dois formatos, os dois juntos, se tornam, então, uma página.aspx, ok? Essa página, ela é compilada, e através da sua compilação, conseguimos acessar através do servidor chamado International Information Services, ou IIS, ok? Perfeito, minha gente. Então, como que funciona esse comportamento? O C Sharp, o Visual Studio, ele simula pra você algumas coisas do próprio visual, tá? O que que ele simula? Quando você está programando uma aplicação web do zero, você tem duas formas de você fazer. No PHP tradicional, no ASP tradicional, que é você misturando tag, por exemplo, do PHP com o HTML, né? Ou seja, o WordPress faz isso, tá, gente? Eu também aqui tenho bastante trabalho pra WordPress, e eu utilizo bastante HTML e PHP junto ali, né? Você tem a outra opção, que é a opção do Ruby, a opção do Node.js, trabalhando ali com a tecnologia MVC, ok? Que é o Model View Controller, que eu já mostrei pra vocês também. Que aí todo o HTML manda pro seu controle, o controle processa, devolve pro HTML. Isso daqui é parecido com o MVC, porém, o Visual Studio faz isso pra você, parecido com o Windows Forms, né? Por quê? Quando você dá dois cliques, o Windows Forms que faz isso daqui, né? Essa forma de se trabalhar veio lá, antigo, desde o Delphi, desde o VB, bem antigo, por isso que a Microsoft continuou com esse sistema. Hoje, esse sistema de dar dois cliques e ele abrir o código, não está sendo tão mais utilizado. Com a vinda do MVC, a maioria dos desenvolvedores começaram a utilizar essa tecnologia. Porém, gente, existe um monte de sistema no mercado que estão ali nesse padrão Web Forms. Vocês, como estão começando comigo, com certeza absoluta, vocês não vão entrar em projetos grandes. Vocês não vão entrar em projetos que já estão sendo evoluídos. Normalmente, vocês entram em legados, ok? E nesses legados, nesses projetos legados, vocês vão pegar, então, vão mexer com o Web Forms, por isso o motivo de ensinar o Web Forms pra vocês. Perfeito, minha gente. Entendendo isso, qual é o próximo passo? O próximo passo, então, é você saber que quando você tem um HTML e que você dá dois cliques, essa ação vai pra um código e esse código, ele tem ali a mesma função que um controller ali quando você está usando um padrão MVC, ok? Ele vai processar esses dados que vai devolver pro seu HTML e o seu HTML vai fazer o negócio pra você. Só que, aqui com o C Sharp, esse código, essa interação de código com o HTML é meio que transparente, porque ele faz isso pra você. Tá legal? Mas, basicamente, o que eu quero que você entenda, toda vez que você coloca um botão, dá dois cliques nesse botão, esse botão vira um código, ele faz um processo de HTTP, utilizando, então, esse protocolo. Ele faz um post da sua página pro seu servidor. Imagina que esse daqui é o seu browser. Toda vez que você dá um clique nesse botão que você programou, ele faz ali um post, ok? Utilizando ali, então, o método HTTP pra fazer isso, mandando os dados aqui pro seu servidor, e o seu servidor retorna esse HTML processado pro seu browser. Tá legal? E o que é o HTTP? Basicamente, o HTTP é um protocolo de perguntas e respostas, né? Você, como usuário, pergunta através do request para o seu servidor, ou seja, request, eu vou mandar alguma informação. Tá legal? Eu vou recuperar essa informação através do servidor. Fiz um post, mandei esse dado pro servidor. Aí eu pego, ó, o que você quer visualizar? Eu quero visualizar a home. Aí ele pega e fala assim, vou te dar a resposta da home. Ou seja, ele te dá um response, que é a resposta em cima desse HTTP. Eu tenho uma aula que eu já gravei aqui no Tornos, um programador, falando sobre HTTP, onde eu desmistifico tudo sobre ele. Vocês podem procurar aqui também no site, que vocês vão achar essa aula de HTTP. Tá legal? Perfeito, gente. Então, entendendo isso, que você tem o código, você tem o HTML e o código, um amarrado ao outro, então você vai saber, então, que esses dois juntos vai virar, então, o seu ASPX. E através desse ASPX, você, o Visual Studio, ou seja, o .NET, vai simular uma página HTML que tem ali a responsabilidade de utilizar o HTTP fazendo um response e um request, né? Request, response. Request, response. Ok? Legal, gente. Eu falei um monte de coisa aqui pra vocês. Algumas coisas podem estar boiando na cabeça. Tá legal? Então, a melhor forma de mostrar isso pra vocês de uma forma muito mais clara é estando no computador. Tá legal? Então, agora a gente vai lá pro computador e eu vou mostrar isso pra vocês visualizando, né? Olhando passo por passo de tudo que eu tenho pra mostrar. Tá legal? Então, eu vejo vocês, então, lá no computador. Tá legal, pessoal? Então, de volta no computador, vamos pra mais uma aula de C Sharp, né? E essa aula que a gente tá indo, então, é a aula de número 46. Continuação, então, de Web Forms. Lembrando que você pode tirar suas dúvidas comigo pagando ali somente R$50, ok? Aí eu vou ficar uma hora dedicado com você por Skype ou por Hangouts, tirando as suas dúvidas. Dúvidas que você vai ter de acordo com essas aulas que você está assistindo. Tá legal? Bom, indo lá pro Windows, a gente, então, tem aqui o conteúdo que a gente já estava fazendo na aula passada, né? A gente fez, então, ali um response para mostrar os dados na tela, mostrando, então, ali um olá de alguma coisa e também ali mostrando a mensagem que a gente recuperou através do nosso TXT Mensagem. Como eu estava mostrando pra vocês, é parecido ali, né? Essa iteração com a aplicação Windows Form, né? Porque a gente tem aqui um formulário onde a gente vai arrastando os elementos pra aqui e aí a gente vai dar dois cliques para programar, então, este elemento, né? Agora, o que eu quero mostrar pra vocês? A relação HTTP com isso daqui. O que uma coisa tem a ver com outra, ok? Vou dar aqui um stop. E aí, agora, vocês vão ver aqui a palheta lá que eu mostrei pra vocês na aula passada de componentes que você arrasta, né? Então, dando dois cliques aqui no botão, a gente tem duas coisas aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Duas coisas que eu quero que vocês prestem bastante atenção que tem a ver com todo o assunto da aula de hoje. A primeira coisa é... Deixa eu pegar aqui o formulário e abrir de novo. Aqui. Tá, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é no input. Eu tenho um input aqui que eu dei o nome dele de TXT Mensagem. Aqui eu tenho um outro botão que eu dei dois cliques nele e implementei uma ação, ok? Essa ação, ela basicamente foi pra uma classe. Nota que eu tenho uma classe partial aqui, né? Que é a partial, aquela classe que eu consigo ajuntar com outros elementos que ela tem uma herança, tá legal? Então, pra quem estudou orientação objeto comigo sabe o que que é isso. E eu tenho aqui, basicamente, um construtor ali que vai fazer o load da minha página, né? Perfeito. Depois disso, eu tenho aqui um método protegido que não tem retorno do tipo void que vai fazer a ação do meu botão. E essa ação, ele está fazendo um response. Lembra lá do quadro? Eu falei pra vocês de response e request, né? Então, ele está fazendo um response dando uma resposta para a minha página, para o meu HTTP, da mensagem que eu vou mostrar. E aqui, ó, diretamente eu estou utilizando o TXT Mensagem. Nota que aqui, eu não estou utilizando um request. Eu estou mostrando diretamente o TXT Mensagem. Olha só que interessante, gente. Esse TXT Mensagem, o Visual Studio fez uma relação entre o componente, o elemento que você colocou na sua página ASPX vinculado com o seu código. Ele fez isso para facilitar para você, para deixar de uma forma mais simples, ok? Porém, gente, olha só o que eu vou mostrar para vocês. Se eu pegar esse mesmo elemento e aí duplicar isso daqui e ao invés de eu colocar Olá, o TXT Mensagem, eu fizer isso daqui, ó. Request, ok? E aí eu vou fazer o request da minha chave e a chave que eu quero fazer o request é o TXT Mensagem, né? Então, eu vou cortar isso daqui, vou colocar aqui o TXT Mensagem que é o que eu estou fazendo o meu request, tá legal? Olha só o que vai acontecer, gente. O efeito que vai dar. Eu vou comentar esse alerta aqui porque eu não quero mostrar esse alerta mais no meu response, ok? Salvei e vou mostrar aqui dando um play para vocês verem o que vai acontecer. Ah, faltou aqui eu fechar um cochetes aqui também, ok? Outra coisa, só para ali separar um pouco mais a minha tela, eu vou colocar aqui um BR para quebrar a linha, ok? Vou dar um play de novo e aí a gente vai ver agora qual é o efeito que isso vai acontecer em nossa página e aí vai entrar no assunto que eu quero explicar para vocês, tá legal? Deixa aqui compilar, vai abrir a minha página aqui novamente. Então, está abrindo aqui. Prontinho, carregado. Então, seguinte, agora eu vou digitar aqui, ó, Danilo, tá legal? Legal? Cliquei em mostrar mensagem. Olha que interessante, ele deu olá, Danilo e olá, Danilo, do mesmo jeito. Ou seja, funcionou dos dois jeitos. Funcionou tanto quanto eu colocando TXT mensagem quanto eu fazendo um request de mensagem, ok? Response, request. Request, estou recuperando os dados. Legal, então se vocês conseguiram entender ou desmistificar ou não conseguiram desmistificar o porquê disso, eu vou explicar agora. Se vocês deram inspecionar na página HTML de vocês e forem aqui na parte de network, ok? Nessa parte de network, vocês vão conseguir ver o que está acontecendo na sua página, ok? Então, eu vou clicar aqui e vou dar um post. Olha que interessante o que ele faz, gente. Ele vai utilizar o método post do HTTP. Deixa eu diminuir um pouco mais essa fonte aqui, que está muito grande. Aqui também. Ok. Se vocês olharem aqui, gente, olha só que interessante. Bom, então aumentando um pouco mais a fonte aqui, se vocês repararem, eu fiz um post. Olha o método. Método post para a minha página default.aspx. E olha que interessante aqui, gente. Olha só. No form data, eu mando algumas coisas nesse meu post. Eu mando um view state, que é esse binário aqui. mando ali base64 na realidade, mando ali o txt mensagem, está vendo? Que ele não está no base64, mando o botn ok e mando algumas outras informações. O que é isso, gente? Quando você está utilizando uma página HTML simples, lá no PHP, lá no JavaScript, lá no Ruby, vocês notam que você precisa fazer um form em HTML e fazer um post para que ele mande esses dados, que não seja por query string, aqui no seu, mostrando os parâmetros que você está fazendo na URL. Ok? Neste caso, eu só coloquei um botão, uma caixa de texto e cliquei nesse botão para ele fazer a ação. Mas o que o Visual Studio simulou aqui? O Visual Studio simulou uma ação HTTP, né? Ele simulou o envio de dados. Agora, se eu clicar aqui e ir em inspecionar, vamos ver o que formou nesse HTML. Olha só. Se eu olhar o meu HTML diretamente aqui no meu Visual Studio, vocês vão ver que, olha só que interessante, eu tenho um form aqui e esse form está para rodar no servidor. Então ele tem esse nome aqui, ó, Runate Server, ok? Esse Runate Server, ele serve para rodar no servidor, tá legal? Aumentando um pouco mais a fonte aqui para vocês verem. E aqui eu tenho um TXT, um TextBox, aqui um componente ASPX, um componente que é do ASP.NET, tá? Que vai fazer essa interação. Só que aqui eu não falo para qual ação que eu vou mandar, eu não falo qual o tipo de método que eu vou mandar no HTML, mas eu faço ali, o Visual Studio faz essa simulação para mim. Nota que aqui também não tem o Rio State, eu não tenho os outros dados que estão dentro desse formulário que ele manda. Então o próprio Visual Studio Web Forms, ele monta toda essa estrutura para facilitar a tua vida. Mas é importante que você entenda o que está acontecendo por trás desse programa. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. O Visual Studio, ele gerou esse código HTML que vocês estão vendo aqui inspecionado, né? E aí nesse código HTML preparado pelo Visual Studio, ele fez algumas coisas com segurança. Ele colocou aqui o método POST, falou qual é a ação que ele vai utilizar para esse método POST, ele colocou alguns campos RIDEM aqui, que esse campo RIDEM é o Vue State. Esse Vue State é os parâmetros em base 64. Esse parâmetro em base 64 é enviado para o request lá para o meu servidor, onde ele tira ali essa parte, descriptografa essa base 64 e repassa esses itens para o TXT Mensagem Componente, para que o TXT Mensagem Componente possa fazer a mesma coisa que o request faz. Ok? Então todo esse processo que o Visual Studio faz é para facilitar você na hora que você está programando. É por isso que muita gente está migrando hoje em dia para o MVC, porque a curva de aprendizagem com HTML, formulário, post, HTTP, todos esses protocolos começaram a aumentar. Com esse aumento de ganho de conhecimento, o pessoal da Microsoft viu que não valia a pena mais fazer toda essa parte de explicação, de toda essa parte de compilação, de parte de encriptar dados e mostrar, para simplesmente facilitar a vida para o programador Windows, que veio para o web. Porque nessa época era uma migração. Hoje em dia tem muita gente de web, por isso então criou-se o MVC, por isso que a Microsoft também utiliza o MVC nas suas tecnologias. Tá legal? Mas basicamente é isso que está acontecendo. Ele fez ali um encriptado de uns dados em base 64, manda isso por post e nesse HTML a gente enxerga tudo isso que está aqui. Na regra do HTML, se eu tenho um form e eu utilizo um botão Submit, ok? Que é esse botão aqui, Mensagem, que está vendo? Esse botão é o Submit. Quando eu tenho um formulário e eu tenho um botão Submit casado, tudo que tiver propriedade nome, name aqui, propriedade name aqui, vai enviar por request, ok? Seja o meu request via post, seja o meu request via get, ok? É por isso então que o Visual Studio conseguiu fazer ali, é por isso mesmo que o Visual Studio nessa ocasião, o request e o response é a mesma coisa. Mas professor, qual que é o mais performático? é utilizar o TXT Mensagem ou utilizar o Request, ok? Olha só que interessante, se eu simplesmente não usar o componente do .NET, eu vou fazer aqui um campo Text em HTML, Input Type. E vou colocar aqui Text e esse Text, eu vou colocar o nome dele de telefone. Tá legal? Então eu coloquei o nome de telefone, somente isso. Olha como que o meu HTML ficou mais enxuto. Eu não coloquei um componente, eu coloquei simplesmente um HTML, né? Name aqui. Coloquei simplesmente um componente HTML. Agora olha só que interessante, eu vou tirar isso daqui daqui, né? Vou deixar o botão abaixo disso. E eu sei que esse meu botão, quando eu utilizar o método clique aqui desse botão, ele vai fazer um request, né? Ele vai fazer um request pro meu servidor. Fazendo esse request pro meu servidor, por isso daqui está dentro do meu formulário, esse telefone vai junto. E olha que interessante, eu não tenho o TXT Telefone aqui. Se eu colocar aqui, vou colocar mais um response falando assim, telefone, telefone. E aí eu vou tentar procurar aqui aquele telefone que eu coloquei lá, telefone. Ele não acha aqui o telefone, tá vendo? Mas se eu colocar aqui, request, tá legal? E colocar a palavrinha aqui, telefone. Eu vou conseguir recuperar esse telefone pelo meu request HTTP pela regra, ok? A regra da internet, a regra do HTTP ali, que diz que tudo que tiver dentro de um formulário e que tiver um nome, ele manda no request quando você faz um post através do submit, ok? Vou dar um play aqui pra vocês verem como que isso vai funcionar, tá legal? Rodando aqui o nosso código. Vamos esperar a compilação mais uma vez. Às vezes é um pouco lerda a compilação no Visual Studio mesmo, depende da máquina. Então a gente precisa ter paciência aí com o Visual Studio por causa dessa compilação de vez em quando, tá legal? Então tá carregando aqui. Pronto, pontinho, gente. Então aqui eu tenho o TXT, que é o nome, tá vendo? E tem o telefone aqui que eu vou colocar. Olha só que interessante, eu vou clicar aqui no post novamente. Olha lá, veio o nome e veio o telefone que eu digitei. Porém, ele não recuperou esse dado, porque isso aqui não é um componente, é um HTML. Já o componente que eu coloquei, o Visual Studio, ele faz essa parte inteligente de conseguir mandar e conseguir recuperar. Se eu quisesse recuperar esse dado aqui, eu teria que fazer de uma forma diferente, né? Eu teria que puxar meu dado que eu mandei pro request lá no meu HTML, ou seja, eu teria que misturar código HTML com o código C Sharp. Uma coisa que não é muito de costume das pessoas que estão programando em C Sharp. Normalmente a gente não mistura código que vem do C Sharp com o código que veio aqui, do código do C Sharp com o código HTML, tá legal? Mas você poderia fazer algo desse tipo. Colocar simplesmente aqui um velo. E aí nesse valor, você colocar então o código do Visual Studio, mais ou menos dessa forma. Request, e aqui você coloca então o telefone, ok? Agora vamos rodar isso daqui pra gente ver qual vai ser o efeito que vai acontecer. Beleza? Código compilado, agora vamos fazer o teste. Eu vou colocar teste aqui, o telefone, um número, rodando aqui os meus dados. Agora sim ele recuperou um e o outro. Ou seja, eu misturei ali código C Sharp com código HTML. Da mesma forma como acontece no ASP, da mesma forma como acontece em outros sistemas, ok? Então veja que é possível usar somente as técnicas de HTTP pra você programar e fazer tudo o que você precisa. Mas olha, professor, eu também quero fazer com que esse TXT nome, não, esse telefone, apareça pra mim lá no meu servidor. O que eu tenho que fazer, gente? A única coisa que eu tenho que fazer então é, eu quero que isso apareça lá no meu código, lá na parte do vídeo, da parte de programação. Eu coloco aqui um ID com o nome que eu quero. Então telefone. Telefone. E a outra coisa que eu tenho que colocar é o parâmetro runate igual a server. Ou seja, eu estou falando que esse ID agora, ele tem que ficar disponível lá no servidor. Agora se eu vir aqui no meu servidor, que é a parte do meu código, eu consigo então pegar esse componente. Vou concatenar aqui, colocando então telefone, olha lá, ponto. Só que agora não tem o TXT, porque eu coloquei um componente chamado input. E o dado dele, que você pode mostrar, o dado que você coloca ou que você faz o set ou o get, se chama value. E aí eu estou utilizando o value. Nota que quando a gente estava programando aqui, eu utilizei a propriedade value, estou até voltando aqui para vocês verem. Eu utilizei a propriedade value para colocar o dado que veio do meu request. Essa é a propriedade get e setter desse meu objeto input. Tá legal? E aí eu fiz essa mudança agora, colocando ele como servidor. Por isso que aqui no meu código eu preciso retornar então o dado dele através do value. Ok? Perfeito, gente. Nota que isso aqui muda o componente. Um é um componente HTML e o outro é componente text do Visual Studio. Tá? Porém, agora como eu coloquei o RuneAid Server, tanto um quanto o outro agora está no viewState. E através do viewState ele converte tudo isso em base 64. Vocês vão olhar que o viewState do meu HTML vai aumentar. Ok? Então olha só, o text que eu tenho aqui é HTML input. Esse outro que eu tenho aqui é o txt, ou seja, um objeto que veio do input mais tratado pelo Visual Studio. Ok? Fazendo esse tratamento aqui, eu vou parar minha aplicação e vou compilar de novo para vocês verem o efeito que vai acontecer agora também. Tá? Então rodando aqui o meu código. Vamos esperar. Beleza? Código carregado. Olha só, gente, que interessante agora. Teste aqui. Vou colocar o telefone traço. Vou colocar outro telefone traço. Melhor, assim, telefone traço para que a gente possa identificar, porque eu fiz uma concatenação desse mesmo campo aqui duas vezes. Um request e outro no RuneAid Server. Rodando aqui o código. Olha lá que interessante. Olá, telefone teste. Tá vendo? Peguei o txt. Peguei esse dado aqui que eu coloquei do meu input. Agora rodando no servidor. Uma vez mostrando como request. Outra vez mostrando ali como componente do C Sharp. A diferença do que eu fiz anteriormente para agora é o ViewState. Se vocês olharem agora, o ViewState vai estar maior, porque eu coloquei mais um componente para rodar então no meu servidor. Tá legal? Então olha só o ViewState como é que está ficando aqui agora. Vou abrir aqui o meu form. Os campos ridem. Ó, o ViewState ele começa a aumentar. Ok? Vocês vão notar que alguns códigos C Sharp, esse ViewState é um código gigante, assim. Um monte de números, um monte de números encriptados, né? Porque você tem muitos formulários e o Visual Studio está fazendo essa, como é que eu posso dizer? Essa tradução para você de forma automática. Tá legal? Então, o que é o meu conselho para vocês? O meu conselho para vocês é, sim, o Visual Studio tem essa forma de se programar. Mas você, que é um especialista web, que se está tornando um especialista em programação web, precisa identificar quando o C Sharp vai fazer uma coisa para você e quando você vai fazer uma coisa por você. Porque quando você identifica isso, tem condições então de fazer um programa com muito mais performance. Tá legal? Bom, então essa é a aula que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Notem isso, percebam isso, brinquem um pouco com isso na casa de vocês, para que vocês possam, então, entender e conseguir identificar o que o HTTP do Visual Studio faz. Tá legal? Bom, minha gente, então é isso. Para quem gostou, dê um like, compartilhe essa aula com mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender. Curtam, comentem, para que eu possa responder o comentário de vocês. Eu respondo a maioria dos comentários aqui no Torne-se um Programador. Tá legal? Fico aqui então. Até mais e até a próxima aula. Muito bom, minha gente. A aula muito legal. A aula que mostrou ali, tirou dúvida de muita gente, com certeza. E vamos nessa para as próximas aulas. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.